Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Campina Daicast, o canal do colecionador. Como havia prometido no vídeo de hoje, vou estar trazendo o resultado da minha caçada lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Rodei cerca de 150 quilômetros para achar essas miniaturas aqui. Olha, o vídeo está sensacional, então assista até o final. Provavelmente vai estar chegando aí na Rehap da cidade de vocês. Muito em breve esse lote, é o lote W. Eu trouxe até a caixa de lembrança, a mulher não ficou muito mansa não, porque a gente trouxe na moto, né? Foi meio corrido, nem espaço tinha direito, mas enfim, eu trouxe essas belezuras aqui e vou estar mostrando para vocês. Só agradecer aos meus mais de 250 inscritos. Obrigado, pessoal, por fazer parte da família Campina Daicast. Glória a Deus, glória a Deus. Meu, muito obrigado a todos vocês. Só gratidão, pessoal. Pessoal que me procura nas redes sociais e WhatsApp também, que me dá uma palavra amiga de incentivo aí, que está gostando do canal. Então, meu, muito obrigado novamente, pessoal. Então, sem mais demora, roda a vinheta e bora para o vídeo. Então, começando aqui com o Penetra, né? O rival da Matchbox, temos aqui o Hot Wheels. Esse aqui eu peguei na Lebeski, lá de João Pessoa, Manaíra. Tinha pego aqui em Campina Grande, sendo que acabei vendendo, tinha ficado só com preto, mas fiz burrice, né? Então, resolvi pegar de volta. E agora eu tenho o Honda Civic azul e preto. Essa aqui vale muito a pena ter a variação na coleção. Uma miniatura muito bonita, bem detalhada. E assim, um clássico, né? Essa aqui é o Corvette. É de lote antigo, né? O 2020 Corvette C8. Foi o primeiro lote que passou a voltar para o Brasil. Foi esse. Eu tinha pego quase todas as outras miniaturas, mas faltou o Corvette. Estava faltando o Cadillac, peguei. E agora o Corvette. Olha só o detalhe dessas miniaturas. As rodas muito bonitas. Bem diferentes. Parece até ser de borracha, mas não é. Eu sei que está vindo um Super aí, da Matchbox. Isso aí mesmo, pessoal. O Super da Matchbox. E pasmem, vem um por caixa. É tipo um terrante. Sendo que com pneuzinho por borracha, pintura diferenciada. Então, vem um por caixa. Tomara que eu ache, hein? Seguindo aqui, pronto. Esse aqui já é do lote W, pessoal. Todas as miniaturas que eu vou mostrar agora para vocês são do lote W. Então, temos aqui o 2016 Ford Interceptor Utilitário. Esse aqui é o da polícia, né? Dos Estados Unidos. Eu acho muito bonito essa cor, assim, do veículo policial que é preto e branco. Acho muito bonito. Olha só. Miniatura bem detalhada. Vem com a partezinha aqui, ó, do engate, ó. Do reboque. Topzera, hein? Vamos seguir aqui. Peguei outro veículo policial. Olha só. Esse aqui vem com... Vem com uma barra aqui na frente, ó. Da hora. Ford Policy Interceptor. Acertou. Ah, miserável. Ford Policy Interceptor. Galera, eu não sou muito bom de inglês, não. Vamos se acostumando aí. Olha só. Sirenezinha em cima. De giroflex. Muito bonita mesmo. O que eu gosto da Matchbox é isso. Todos eles, a grande maioria das miniaturas, vem pintadinho os faróis, né? Seja o dianteiro, os traseiros. E assim, não foge a realidade do carro um por um. São bem realistas. Seguindo aqui, temos a BMW 1969. A BMW 1969. Olha só. Olha o grafismo aqui dela. Placazinha. Miniatura sem detalhes. Pretinha na cor. Muito bonito, hein? Vamos seguir, vamos seguir. Agora eu vou mostrar o que a vocês. Olha só. Temos aqui o Ice Cream King. Esse aqui é um carro de limonada. Olha só. Você quer tomar um refrescozinho. Mini muito detalhada por dentro. Olha só. Tem uns detalhes aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Muito bonito aqui dentro. Top demais, hein, galera? A Matchbox é fera, galera. É fera, é fera, é fera. Vamos agora para qual? Honda! Temos aqui o Honda E 2020. Esse aqui, quando eu vi, eu pensei que fosse um carro da Volkswagen. Mas não. É um Honda. Rondinha. Muito bonito. Olha só. Bem detalhadozinho. Parece que ele é elétrico, né? Me confirma aí, pessoal, nos comentários. Carro muito bonito aqui. Gostei dos faróis dele em LED. E aí, gostaram? Vamos agora para o próximo. Galera, eu não sou muito chegado a carro antigo. Mas esse aqui eu peguei. Achei muito da hora ele. É o 1934 Chevy Master Cup. Ó, bem da hora. Tem aqui o pneuzinho traseiro. Muito bonito mesmo. Aí, assim, eu vou e pego. Vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui, né? Que não pode parar. Temos o Renault Kangoo Express. Olha só. Renault Kangoo Express. Locksmith, auto, segurança de serviço. Deve ser um carro de chaveiro. Alguma coisa para abrir, né? Carros e etc. Então, aqui temos o Renault Kangoo Express. Seguindo aqui, achei muito bonita a cor dela. Temos o 2019 Subaru Forester. Olha só. Da hora, hein, galera? Ainda não vi desse carro aqui no Brasil. Um por um dele. Mas, mesmo assim, não deixei de pegar, né? Pela sua cor. E também Matchbox, né? Porque... Eu estou querendo acreditar que ela veio para ficar de volta no Brasil. Mas, meu medo é deles irem embora, né? Então, praticamente, eu já consegui apurar várias miniaturas Matchbox. Seguindo aqui, temos a Mercedes. A 69 Mercedes-Benz 220 SE. Miniatura aqui de corrida. Carro de corrida. Temos aqui a numeração 68. Temos aqui alguns detalhes nele. Speed Shopping, Speed Tour, Laguna, Desert Fun. Isso aqui deve ser algumas pistas, né? Que esse carro correu. Aqui a Bilstein. Isso aí. Aqui foi a Mercedes. E agora vamos para qual? Vamos seguir, hein? Ó, aqui, ó. Murilo MG Minis gosta. Temos aqui o 71 Porsche 914. E aí, galera? Top, hein? Miniatura. Top geral. E é convencível. Seguindo aqui. Ah, esse aqui eu achei massa demais, galera. Eu achei bem da hora. Como eu estou dizendo a vocês, eu só peguei a nata do lote. A nata. Temos aqui, ó. O Matchbox Fire Desher. Ó só o detalhe dessa miniatura. Olha o grafismo. Temos aqui o... Ah... Matchbox Fire Departamento. O departamento... De fogo. É isso aí. Ó só. Bem detalhadazinha. Gostei dessas pinturazinhas aqui, ó. Bem da hora, hein? E agora vamos seguir para as três últimas miniaturas. Eu deixei o melhor para o final, hein? Então, olha só. Terceira. Terceira colocada. Ficou aqui para mim. A 2019 Volkswagen Beetle Convencível. Fusca já é lindo, né? E Convencível. Aí é mais da hora ainda. Ó só. Logozinha da Volkswagen. Temos a plaquinha dela. Lanternagem. Top Mini. Mini Top, galera. Show de bola, hein? E agora vamos para a segunda queridinha do Alex, da caçada. Aqui. Temos aqui o Golf. Golf GTI. Ei. E aí? Dispensa comentário, hein, galera? Essa aqui, ó. Chitado de um nome, menino. Linda demais, ó. Ó só. Ó só. Gradeadinha aqui, ó. GTI. Lanternagem. Temos também retrovisor. Té de solar. Caraca, meu amigo. Essa aqui, hein? Veio para atorar, hein? E agora... A mais procurada aqui da Paraíba. E eu não sei se no seu estado também, hein? Temos aqui... Tá na mão, galera. A Hilux. A picape Hilux. Hilux. Essa aqui... Eu vi nos vídeos aí dos colegas aí, dos inscritos. E eu disse... Rapaz, tem que ter essa miniatura. Ah, agora eu entendi. Turi. Graças a Deus, consegui pegar na caçada. Olha só. Hilux. Linda demais. Essa aqui, ela tem um nomezinho aqui. Refu. Beleza. Tá sabendo legal. Sei lá o que é. Mas... Ó. Bonito demais, hein, gente? Então, é isso aí, pessoal. Esse aí é o resultado da caçada em João Pessoa. Rodei mais de 150 quilômetros. João Pessoa, para quem não sabe, pessoal, é a capital da Paraíba. E também é onde o sol nasce primeiro, hein? Onde o sol nasce primeiro é em João Pessoa. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aí se na sua cidade já chegou esse lote. Se não chegou, não tenha pressa, galera. Vai chegar. Se chegou aqui na Paraíba, vai chegar no seu estado também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu, muito obrigado a todos. E é isso aí. Continue acompanhando o canal Campina Daicast. Tamo junto, galera. Forte abraço, hein? E aí Tchau, tchau.